Fala galera, estamos com mais um unboxing de camisas de futebol para vocês. Hoje é a camisa 3 do Milan, versão player, versão jogador do centroavante Giroud, jogador francês, dono da camisa 9 do gigante italiano. A gente está aqui com a camisa de número 3 da linha da Puma. Uma belíssima camisa aqui, que faz esse contraste do preto com o vermelho, as cores tradicionais do Milan. Então, primeira passada aqui, o nome do jogador francês Giroud, aqui em vermelho, e o número 9, camisa da qual ele é dono. Então a gente tem a personalização aqui da Série A do Campeonato Italiano. Essa camisa aqui, que é belíssima, vejam só os detalhes, né? Vamos colocar aqui bem abertinho para vocês. Primeiro de tudo, vocês veem, cadê o escudo? O escudo está distribuído aqui na camisa, vejam só que bonito. Então vocês têm vários aqui, ó, escudos do Milan, não sei se está dando para enxergar aí bem. Então está tudo distribuído aqui, ó, na parte da frente da camisa. A gente tem essa faixa aqui com a inscrição Associazione Cautio Milan. Então vejam só a qualidade do silk. É um silk mais emborrachado, vamos dizer assim, ao toque. Mas é de ótima qualidade, não tem falhas. Então ele tem essa faixa, tem o nome do time, tem os escudos aqui distribuídos. E logo aqui, ó, a gente tem o patrocinador Emirates Fly Better, né? Patrocinador do Milan. E os escudos, eu vou puxar aqui para mostrar para vocês, eles vão distribuindo até o final aqui da camisa. Então vocês veem aqui para a barra da camisa, ainda tem escudo do Milan. Da mesma forma que vem aqui na manga, né? A gente tem aqui os escudos distribuídos aqui na manga da camisa. Mas aqui, né, voltando à parte central da camisa, a gente tem a Puma, né? Que é a fornecedora de material esportivo. O silk aqui é do mesmo material aqui dessa faixa, tá? Ele também emborrachado. A gente tem uma gola mais aberta. Deixa eu colocar aqui para vocês, facilitar. Visualização, uma gola mais aberta. E o tecido aqui dessa parte de cima da camisa, acho que aqui está bem fácil da gente enxergar. O tecido aqui é diferente, é um tecido mais aberto para facilitar a transpiração. Então nessa região aqui do pescoço, da nuca, a gente tem um tecido diferente. Deixa eu até conferir aqui. É um tecido que pega até aqui embaixo, ó. Então ele pega aqui do lado, né? A gente tem até um silk aqui para marcar, né? A divisão. Então ele pega aqui do lado e vem até aqui embaixo, ó. Ok? Aqui atrás a gente tem o escudo do Milan. Mas quando a gente virar a camisa, a gente mostra detalhes por completo para vocês. Na manga esquerda da camisa, além dos escudos que eu já tinha mostrado para vocês, nós temos aqui esse patrocinador do Milan, o BitMEX. E mais um escudo aqui, mais um logo da Puma. E do lado direito, nós temos aqui na manga, mais um escudo, um logo da Puma. E aqui, né? O brasão da série A Team, campeonato italiano. Para quem não acompanha aí, né? O nome oficial do campeonato. E aqui a gente tem a etiqueta oficial. Olha só que bonita. A camisa, estilizada do Milan e da Puma. Essa camisa aqui, como eu falei com vocês, ela é de jogador e é do tamanho GG, XL. E aqui atrás nós temos a camisa. Vamos colocar aqui. Puxar aqui para vocês. Com o escudo do Milan. Aqui, estilizado em preto e vermelho. Sempre fazendo esse contraste. E aqui nós temos o nome, né? Giroud, do centroavante do Milan, jogador francês. Com o número aqui, o número 9. Mais uma vez, fazendo esse contraste aqui. Fica bem fácil de enxergar, né? Ficou bem evidente. Esse vermelho mais fosforescente, vamos dizer assim. Quase que um laranja, né? Com o escudo do Milan, que é esse detalhe no final. Vamos olhar aqui o detalhe. A gente vê que é um tecido mais fino, tá? É uma camisa aqui com tecido mais fino para facilitar a transpiração e para ser uma camisa também mais leve. As mangas aqui não tem nenhum tipo de detalhe, né? Vocês veem que a costura é ótima. De um lado, de outro. Aqui, em perfeitas condições. Tá? Da mesma forma que aqui em cima nós temos na gola da camisa. Esse detalhe aqui mais simplificado, vamos dizer assim, nessa gola mais aberta. E por fim, na barra da camisa também, aqui a costura. Vejam só, que é uma costura muito bem feita, muito bem acabada. Então, vamos colocar aqui para vocês, né? O último detalhe aqui que ficou faltando. Que é esse selo aqui, ó. De autenticidade da Puma, das camisas da Puma. Bem emborrachado, ó. Isso aqui, o toque é muito mais emborrachado do que os silks. E aqui é a tecnologia Dry Cell, né? Dessa camisa. Então é isso aí, galera. Essa aqui é mais uma camisa que a gente traz para vocês em parceria com a loja SPKIT. Você já sabe que se você quiser um material esportivo de qualidade e preço justo, é na loja SPKIT que você vai encontrar. Visite aí o site. Os links estão na descrição do vídeo. E também você tem aí o Instagram para poder seguir. E também não se esqueça de se inscrever no canal para ver unboxings como esse e vários outros que a gente já postou, tá? De camisa de futebol e também de camisa de basquete que a gente já trouxe aí para vocês. Fica até o final porque eu vou mostrar como é que essa camisa fica no corpo, tá? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo. Faça um comentário também o que você achou dessa camisa e de várias outras aqui que a gente já trouxe no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu por assistir e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho